O veterano Antônio da Costa Silva Teramobula, que é o encontro do primeiro-ministro, Tauru Matangroa, onde o russo-governo, Atuhari Sede, Conselho de Veteranos e a Campeones Caicoli. O veterano Antônio da Costa Silva Teramobula, que prefere o fato de a Campeones Caicoli, que é o fato histórico, não é o tempo que a manifestação é o fato contra a Indonésia. O veterano narrador, que é o presidente do Tribunal de Olindo dos Santos, precisa reconhecer veterano Sira. O veterano não é o que? O veterano não é o que? O veterano não é o que? O veterano não é o comandante do chefe, o vice-chefe. O veterano não é o comandante do chefe, o professor Mairi Alcatir, que é o fundador. Os veteranos não têm nada, mas, por o contrário, a gente não tem nada, a gente tem nada, a gente não tem nada. Se o senhor de Olindo não tem nada, a gente não reconhece a gente, porque a gente não tem nada, o povo não tem nada, a gente não tem nada, a gente não tem nada, tem трав beau Article 6. A gente não tem�도 plugged in, a gente não tem napole a say, quando a gente tem Vaticano, andingense, algo tem história, um veterano depende de a minha origem. Antes, no primeiro-ministro, o Toro Matangruac decidiu na fato em ar temores para o Conselho Combatente da Libertação Nacional, Rodihari Sirnia, sede. Jacinta Gonçalves, Anisei Tuleite, Giamen.